Giovana, agora às sete e cinquenta e quatro, vamos às dicas, o que é que tem para o final de semana? Olha, muita coisa. Em São José dos Campos, Prefeitura de São José promove amanhã e domingo mais uma edição da Feira de Artesanato de Natal. O evento é no Galpão Gaivota, no Parque da Cidade, acontece das onze da manhã às seis da tarde com a entrada gratuita. E domingo será um dia especial e de atividade no Museu do Folclore em São José, também no Parque da Cidade. O museu dá início ao ciclo de Natal, faz a abertura do presépio, que fica montado na área externa e de uma exposição temporária. No mesmo dia, o museu também comemora trinta e dois anos de criação e vai ter até bolo de aniversário. E amanhã às oito da noite, o SESI São José recebe o show Tributo ao Rei do Pop com Rodrigo Teaser. O show recria toda a estrutura e performances do inesquecível Michael Jackson. Domingo vai ser muito especial para quem gosta do Conexão Juventude, é a última edição do ano. Quem for ao centro da juventude no Jardim América, a principal atração do dia será o show do cantor sertanejo Zé Felipe, filho do também sertanejo Leonardo. O evento tem início às duas da tarde. Amanhã tem festa Zamba no Santa Rita, tem Planta em Raiz, Filhos do Mundo e Banda Zampa. O evento começa às três da tarde. O Teatro Colinas em São José apresenta a Mentira, hoje, amanhã e domingo, uma comédia sobre a arte de esconder para proteger aqueles que amamos ou não. E tem o infantil Quem é o Lobisomem, com apresentação amanhã. Parque Vicentina Aranha tem cinema ao ar livre com Toy Store 4. É amanhã às sete da noite. O Parque Vicentina Aranha e o Teatro Colinas contam com o apoio cultural da Jovem Pan. Em Jacareí tem chegada do Papai Noel e acender das luzes de Natal. É hoje, a partir das sete da noite, no Pátio dos Trilhos. Sábado e domingo acontece no Parque da Cidade, a quinta edição do Festival de Blues de Jacareí. Além dos shows nacionais e internacionais, tem feira gastronômica e vendas de cervejas artesanais de diversos estilos. Em Guararema aconteceu a cerimônia do acender das luzes e entrega da chave da cidade para o Papai Noel. Amanhã tem a apresentação do Coro Infantil da cidade, às oito da noite, na Praça do Coreto.